Tô aqui o da Chica, alô Jornalina, tamo junto Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que será, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir, não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte E é assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um bem, a pés com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Desde que a gente terminou, ela não namorou mais Por que será, né? Lembro que eu prometi que não ia sumir, não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte E é assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar, a culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu que estriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem um pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei A som do Gui com o Xicabara Lá que ainda é Xico MC Style, é parceiro play Para o senhor Bocão Jorge Abrado, meu rei O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Consegui sem radar Voando a procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amar que é o mundo sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É Chicabana, meu rei Só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que amar que é o mundo sem você Você me torpeceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu E o sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu perdi e esqueceu Memórias e me enlouquecer Minha sentença Minha sentença é você Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Voltar Lugar de mulher É onde ela quiser E as mulheres Não podem ser submissa A homem nenhum E pra cantar essa música comigo Eu vou chamar meu parceiro Mau Mau Erótico Ai caralho É sendo que Vai Mau Mau Eu erótico Pinta E a Chica Bando erótico Vamos lá Se eu te pedir pra ficar de quatro Com cacete Com a mão pra baixo Com cacete Se eu te pedir pra ficar de quatro Com cacete Com a mão pra baixo Com cacete Fica de quatro Com cacete Com cacete Com cacete Com cacete Eu não cacete Agora joga pra cima Vai no cacete Vai no cacete No cacete É o verão No cacete No cacete No cacete No cacete Se eu te pedir pra ficar de quatro No cacete Com a mão pra baixo e com cacete Ficar de quatro e com cacete Com a mão pra baixo e com cacete Ficar de quatro e com cacete No cacete, eu dou cacete No cacete No cacete No cacete No cacete Aí, aí, aí A vinheta dançosa do caralho Aí, aí, aí É, ó, é, ó A vinheta dançosa do caralho Ai, aí, aí, aí Ai, 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 ai Ai, 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 ai Puxa o cabelo dela, tá tapa na bunda dela Ai 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 To bem a gostosa do season Ai 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 Com a vinha costalsa do cara Ai 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 E aí ai ai Joga pra cima E ai 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 Ai, 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 na roupinha gostosa do cara Novinha gostosa do carai Novinha gostosa do carai Novinha gostosa do carai A caminhão do prego eu vou que vou Acabou mas não começou Deu de cantinho ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão, agacha e vai Até onde me arranhará Me mamar, me mamar, me mamar Até onde arranhará Vai safada, vai senta Relaxa com esse sorriso e calma Vai senta, relaxa com esse sorriso e calma Vai senta, relaxa com esse sorriso e calma Vai senta A caminhão do prego eu vou que vou Acabou mas não começou Deu de cantinho ela me chamou Pro beco, safada Vai passando a mão, agacha e vai Até onde me arranhará Até onde arranhará Vai safada, vai senta Relaxa com esse sorriso e calma Vai senta, relaxa com esse sorriso e calma Vai senta, relaxa com esse sorriso e calma Vai senta, relaxa com esse sorriso e calma Bombei, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Kiko é famoso Só das papilhas gostei, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do maci, pra bom de alemãozinho, pra enchar pra mim Bombei, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Kiko é famoso Só das papilhas gostei, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do maci, pra bom de alemãozinho, pra enchar pra mim Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo, onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem E ela me deixou sozinho, dormindo com o meu travesseiro Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo, onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem E ela me deixou sozinho, dormindo com o meu travesseiro Bombei, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Kiko é famoso Só das papilhas gostei, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do maci, pra bom de alemãozinho, pra enchar pra mim Bombei, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o Kiko é famoso Só das papilhas gostei, arrasta ela pro cantinho Sou relíquia do maci, pra bom de alemãozinho, pra enchar pra mim Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo, onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem E ela me deixou sozinho, dormindo com o meu travesseiro Você me faz tão bem É que por mais que eu rode o mundo, onde eu vou, sinto o seu cheiro Me lembro bem E ela me deixou sozinho, dormindo com o meu travesseiro Eu sou do Kiko, hein Tô aqui pra chica, papai Meu amor é todo o seu Te quero pra mim, você é tudo o que eu preciso A noite ao dormir, é sempre com você que eu sonho Eu não sei como nasceu esse amor, se você que está dentro de mim Fora na minha, é tão bom te sentir Você me leva à loucura, quando a gente faz amor Nossos corpos se misturam, tão bom sentir seu calor É lindo, gostoso, é tão bom O amor da gente Lindo, gostoso, é tão bom O amor que a gente faz Ah, só quero te amar, eu sou só teu Meu amor é todo seu Ah, só quero te amar, eu sou só teu O meu amor é todo seu Ah, sempre com você, sempre com você que eu sonho Eu não sei como nasceu esse amor, se você que está dentro de mim Embora de mim, é tão bom te sentir Você me leva à loucura, quando a gente faz amor Nossos corpos se misturam, tão bom sentir seu calor É lindo, gostoso, é tão bom O amor que a gente faz O amor da gente O amor da gente, lindo, gostoso, é tão bom O amor que a gente faz Ah, só quero te amar, eu sou só teu O meu amor é todo seu Ah, só quero te amar, eu sou só teu Ah, só quero te amar, eu sou só teu O meu amor é todo seu Meu amor, meu amor é todo seu Meu amor, é todo seu de mais ninguém Meu amor, meu amor é todo seu Meu amor, é todo seu de mais ninguém Oh, ó, 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 ó O meu amor é todo seu Qual será a sensação que ela sente e se olha no espelho e vê que é a mais gata Que desde novinha esse olha de felina tem que ter cuidado se não mata Abusada lá na zona norte com a cara fechada Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, fingiu que não entende nada Ai meu Deus, me dá tanta paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, aparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Não tenho gente de pade, se eu não te conhecesse até dizia onde tu mora Até lembro um pouco aquela lourinha que cola no chão que vem da aldeota Esse teu jeito de maluco, a louqueira treinada a criar de qualquer rua É o que me deixa intrigado, nem comadinho negro tá tão na tua Mando o que tu cobra pra sair da minha cabeça, pode ser num pix contando que eu te esqueça Vem, faz tão o que eu queira, vambora vem Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa, fingiu que não entende nada Ai meu Deus, me dá tanta paciência, não precisa de coragem Ai meu Deus, vi ela de cantinho, aparei no jeitinho, aquele cabelo cacheado Quem me dera ser o cara, quem me dera ser abençoado Coragem não me importa, o que me falta é sorte Parece muita areia pra mim, a caminhão é de alma De pipa voada, vivida nessa estrada Coração calejado de tantos lepas O que é que eu vou falar lá em casa, pro espelho, espelho meu Eu sinto uma dura cantada, ela não me respondeu Sempre foi da revoada e do nada aconteceu Gata, tomou meu coração, já salto pra você Embolei nesse cabelo, viajei no rebolado E vi que você colocou meu coração pra rebolar Não existia golpe baixo, sinto alto indignado E no meu alma não fraca Por que não sai da minha cabeça, vem pra minha cama Você mora no pensamento mais que na tua casa Você mora no meu sorriso, na minha certeza Só quero tempo pra aceitar o que minha mente já fala Vem pouquinho, vem pouquinho Ai meu Deus, olha o jeito que ela passa Finge o que não entende nada Ai meu Deus, linda santa paciência Não precisa de coragem Ai meu Deus Vi a larigante, reparei no jeito Aquele cabelo caqueado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser abençoado Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ai meu Deus Eu sou do Kiko Sucesso, Felipe Amorim Se o sol não voltar amanhã Uso seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Uso seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se tem você, o resto eu nem preciso Você é tipo o espalhado paraíso Se tudo demais é veneno, então ferrou É hoje mesmo que eu vou morrer de amor Você me lembra o pedido que eu fiz Essa estrela cadê? Acho que ela me atendeu Eu só pedi pra ser feliz E olha aí Ela juntou você e eu Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Use seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o teu corpo vem na contramão Meu coração já pega a direção Se rola a colisão já sabe o que acontece A nossa cama vai virar nosso airbag A nossa trilha sonora no quarto é punk A nossa trilha sonora na pai é reg A nossa história no motel é poesia Mas se rola a melodia pode até virar um rap Se tem o teu sorriso que me acalma Se tem o teu abraço que traz paz O resto tanto faz Se o sol não voltar amanhã Use seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Se o sol não voltar amanhã Use seu sorriso pra me iluminar Se na noite fria faltar edredom Teu abraço quente vai me esquentar Danção do Kiko Chicabana Danção do Kiko Chicabana pra você O mais é claro que o sol vai voltar amanhã E mais uma vez eu sei O escuridão já vi pior Tem doido esse gente sã Espera que o sol já vem Tem gente que está do mesmo lado que você Mas deveria estar do lado de lá Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Tem gente enganando a gente Deixa nossa vida como está Mas eu sei que em dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confiar Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança O mais é claro que o sol vai voltar amanhã Por mais uma vez eu sei Escuridão já vi pior Tem doido esse gente sã Espera que o sol já vem Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem Ou que seus planos nunca vão dar certo Ou que você nunca vai ser alguém Tem gente que machuca os outros Tem gente que não sabe amar Mas eu sei que um dia a gente aprende Se você quiser alguém em quem confiar Confia em si mesmo Quem acredita sempre alcança Eu sou do Kiko Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Quem acredita sempre alcança Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo Que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo O que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sou do Pico Chicabã Adrian Cedês, Lourdes Cedês João Edson Cedês Assis.com Eu sou do Pico Bloquinho da Chica 2 Meu amor, se você for embora Sabe lá o que será de mim Passeando pelo mundo afora Na cidade que não tem mais fim Ora dando fora, ora bola Não é responsável, pobre de mim Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Eu não quero deixá-lo na mão Nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Meu amor, não vai haver tristeza Nada além de um fim de tarde a mais Mas depois das luzes todas acesas Paraísos artificiais Se você saísse a francesa Eu viajaria muito mais, muito mais Eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Eu não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Nem no passado, nem no futuro Nem no passado, nem no futuro Se eu te peço pra ficar ou não Meu amor, eu lhe juro Eu não quero deixá-lo na mão E nem sozinho no escuro E nem sozinho no escuro Mas os momentos felizes não estão escondidos Nem no passado, nem no futuro Eu sou do Kiko Eu sou do Kiko Chikabana Boquinho da Chico Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz saudade do dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar E aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Que existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E viver e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria Vamos viver e cantar E não importa qual seja o dia Vamos viver vadia O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Eu só queria te lembrar E aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Se existe um lado bom nessa história Tudo que ainda temos é compartilhar E viver, e cantar, e não importa qual seja o dia Vamos viver, vadia, o que importa é nossa alegria Vamos viver, e cantar, e não importa qual seja o dia Vamos viver, vadia, o que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Tão do pico, chicabana, pra tocar e pra tocar no paredão, pra gente beber Vem, vem Já estava perto do prazer, ao menos para mim Mas se o vento quiser te levar, você sabe o meu lugar Vou assumir logo e vem me amar Poderá sentir o que existe em mim Mas não pode ser mais um momento, tudo tem seu tempo Tanto orgulho e validade, pra gente beber lugar Não deixe o amor entrar Oh, assume logo e vem me amar Poderá sentir o que existe em mim Sente, diz que não foi um erro, eu te amar assim Outra noite eu tive um sonho bom, a verca vai com você Fantasia O que restou em mim Foi o que sente E agora eu sei que você se foi Mas o teu cheiro ainda está no ar Acredite em mim Sente, diz que não foi um erro, eu te amar assim Sente, diz que não foi um erro, eu te amar assim Outra noite eu tive um sonho bom, a verca vai com você Vou te levar pra cama Vou te deixar toda lua Vou te morrer, vou te lamer, gostosa Você vai ficar desunda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor Eu sou pulsa total Quem tá feliz, quem tá solteiro Tira o pé do chão Quem é o gostoso anda aqui 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 De cabana, meu rei Vou te levar pra cama Vou te deixar toda lua Vou te botar, vou te lamer, gostosa Você vai ficar desunda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor Eu sou pulsa total Quem é o sexo campeão Eu quero é fazer amor Pra cima, vem Quem é o gostoso anda aqui Quem é o gostoso anda aqui Bora ali no barbudão, meu rei Quem é o gostoso anda aqui Quem é o gostoso anda aqui É chicagana, meu rei Leva o carro, o motor Leva o carro, o motor Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Eu não sei palavras de amor Não sou sedutor Nem se fingir nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero ser valor e mais nada Você precisa entender É que eu não só sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas tô aqui sozinho Daquela É verdade o que eu chamo Bebé, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo, te amo demais Nas doites sozinhos é perdão que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras vale menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Você fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O meu destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas doites sozinhos é perdão que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Bebe, eu te amo, te amo demais Nas doites sozinhos é perdão que eu chamo Bebe, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu sou do Pico Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos conseguem chegar Me leva onde você for Me leva onde você for Estarei muito só sem o seu amor Agora é a hora de dizer E hoje eu te amo, não vou negar Que outra pessoa não servirá Tem que ser você, tem que ser você Sem porquê, sim, pra quê Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés vão me levar Onde as minhas mãos conseguem chegar Me leva onde você for E hoje eu te amo, não vou negar E hoje eu te amo, não vou negar Tem que ser você, tem que ser você Sem porquê, sim, pra quê Tem que ser você, tem que ser você Sem ser necessário E hoje eu te amo, não vou negar Não, 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 não Tem que ser você, tem que ser você Não, 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 não Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti